E aí galera, eu sou o Marinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer meus videozinhos aqui de CV14, tá? Nesse videozinho, trazer aqui o Atacando Ao Vivo na Liga, tá? Então eu tenho alguns ataques pra fazer e nas minhas CV14 que eu estou farmando, tá? Então essas vilas aqui particularmente não estão em ligas tão upadas aqui, né? Aqui eu tô na Master 2, aqui no Força Brasil, tá? Então eu acabo atacando layouts com configurações totalmente doenças, tá? Então é bom, né? Um conteúdo variado, porque quem joga configuração de CV14 nem sempre pega layouts de clãs pros aí Então na grande maioria das vezes eu costumo fazer variações Zap e Lalum, né? Inclusive até o Walk, tá? Tem muitos layouts que só caem pra Walk Na Marinal particularmente eu vou fazer um Zap e Lalum, tá? Fazer um Zap e Lalum, até porque os caras não costumam doar muito castelo padrão, né? Castelo com lava e caçador, essas coisas, talvez castelo com balões super servos, eles doam doença a mostra, entendeu? Pelo menos é a minha experiência com esse tipo de configuração de guerra, tá? E aqui, como é que tá Marinal? Marinal, nossa, eu tô 1 barra 3 aqui, ó Mando bice, vem Aqui eu vou atacar número 13, tá? Ó, é uma vila full, só que é um layout totalmente doença, né? Tem 4 bestas na parte superior, tem os heróis tudo aqui embaixo, né? Aqui eu vou fazer um Zap e Lalum, porque o raio pega a rainha e direciona, tá? Vou jogar o raio aqui, ó, pegando Seminador, Rainha e ATI Aí eu vou fazer um Suicide aqui pelo CV, vou pegar o CV e o outro Disseminador junto com a heroína Aí eu vou dropar por cima de costas para os dois pressores É um plano relativamente simples, tá? O castelo não sai nesse compartimento, então eu acredito que a rainha deve pegar o CV Porque a rainha tem o range pra pegar o CV aqui do compartimento da heroína, tá? Então, eu acho que o castelo não deve nem sair, preferencialmente Mas eu tô levando uma invisibilidade, também pra garantir Se der uma doença a mostra, eu posso jogar a invisibilidade na rainha E ela não vai focar no castelo, ela foca no CV, entendeu? Então, basicamente é essa a ideia Eu tô levando um veneno só porque Normalmente eu levo dois venenos nesse tipo de entrada Mas como esse tipo de clã às vezes doa drag elétrico Às vezes doa uma coisa completamente maluca, tá? Eu acredito que eu vou... E se realmente precisar, eu posso jogar um gelo no castelo, tá? Então eu posso improvisar E aqui é padrão Soltar o rei aqui, um golem de gelo, quebrar Afunilar essa parte, soltar a heroína aqui por baixo Pra pegar esse canhão e subir Entendeu? Aí ela deve pegar até essa defesa aérea A heroína Aí eu dropo mais fácil pela esquerda Porque já vai estar direcionado Porque eu vou pegar essa aérea, tá vendo? Vou fazer isso aqui, ó Padrão, tá? E aí, é isso Tô com o super quema ali, ó Um golem de gelo, um super golem Um mago só pra afunilar essa ponta Porque eu vou soltar a rainha Limpando o armazém de lixir antes de girar, tá? Importante também Bora ver esse ataque Vamos ver a doença que vai dar Né? Ó Aqui meu golem de gelo não é maximizado, né? Mas a minha tropa A minha parte de Lalum Tá tudo full aqui, ó Os feitiços, tudo Só minhas máquinas Nossa, aqui eu tenho que jogar o terremoto E jogar os sete raios rápido, véi Nossa, errei a rainha Meu Deus Rainha foi muito rápida, véi Meu Deus do céu Calma Sou um monstro de improviso aqui, véi Pô, eu tô sem caçador Eu vou ter que soltar o rei cedo, então Vou soltar aquele mago pra afunilar Nossa, eu tava prestando atenção no vídeo Eu acabei fazendo uma nubice monstro aqui, véi Vou soltar isso aqui Ah, eu nem vou soltar aqui Vou soltar o baby pra limpar essa parte de baixo Tem que soltar o golem de gelo rápido aqui Pra tancar essa rainha, véi Ó, safe Tancou a rainha Já vou quebrar aqui Meu Deus Eu sou de o que me quebrou, véi Que doença é essa, véi Nossa, mãe Que isso, véi Bom, deixa o rei focar Vou soltar a heroína já aqui embaixo, tá? Não, acho que nem precisa da heroína Eu vou esperar o rei distrair a inferno motocinho, tá? Que daí eu posso soltar a heroína Ó, esse baby monstro, véi Ó, agora sim, ó Ó, o baby distraiu o inferno motocinho Nossa, rei, que isso? Bom, a invisibilidade vai ter que ser improvisada aqui pra heroína, tá? É o único jeito Eu acho que, ó Tive que jogar a invisibilidade, peguei A rainha tá pegando o CV Bom Deu uma doença, mas foi uma doença planejada, tá? Dropa pela esquerda ou pela direita? Acho que agora Ó, tô pegando as tesas Nossa, o castelo é 3 servo Ó, aquilo que eu falei, ó Servo e Valk, mano Tá vendo? Conhecimento aqui de castelo, tá? Geralmente o pessoal doa servo e... Nossa, tem que soltar aqui o balão pro servo não sair do veneno Acho que eu vou matar o... Consegui matar o servo aqui, tá? Tô com uma quantidade de monstro de servo também Safe, balão aqui Ó, o cara botou o bom vermelho lá de fora da vila, véi Meu Deus do céu Aqui uma... 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 Agora eu vou usar o poder de guardião meio aqui no meio, tá? Ó, protege a quantidade de monstro de balões Esse aqui vai ser PT de boa, tá? Nossa, mano A raia... A raia... A raia me deu um dibre muito rápido ali, véi Não teve tempo de... De imitar Tá? Ó a coruja imitando, véi Vou gelar essa ele aqui com esse mago É, eu levei um pouco de gelo Era mais pra improvisar a entrada, tá? Porque como não tem disseminador Não precisa tanto do gelo Mas eu consegui finalizar, tá? Ó, a Valk tá viva ainda Nossa, o balão ritou a Valk, ó Conhecimento aqui, véi É, não sei por que não botar O cara botou todas as bombas vermelhas lá de fora É... É... É estranho porque você ataca esse tipo de layout Os caras fazem umas coisas muito aleatórias, tá? Por exemplo, doar a Valk no castelo, né? Serve Valk, botar as... As bombas Mas... Quando você acerta o PT sai com facilidade E o PT Z aí Próximo ataque vai ser aqui da Marinol, tá? Marinol é o seguinte Acabou que eu selecionei um layout aqui, ó O layout é muito monstro Na verdade é uma doença forte, tá? Por algum motivo o cara deixou o castelo ali fora Nossa, quando eu vi isso aqui eu pensei Ah, esse mesmo Né? Até porque, né? Marinol... Deixa eu ver como é que estão as tropas da Marinol Marinol não tem o mineiro, não tem drag elétrico O Bauler também não tem, né? Não posso dar aquela quicada forte E também o golem de gelo tá level 4 O golem e a Valk também estão fracos O gigante também tá fraco Nossa, tá mandando pizza O blimp não O golem também não tá full E... Mas máquinas... Então mostra também, né? Tudo level 1, tá? Então aqui é o seguinte Eu vou fazer o Zap lá longe Eu fiz as tropas aqui, ó Né? Na verdade... Opa, tá faltando o mais importante Que é o Super Goblin, né véi? Olha que doença, véi Que eu vou pegar o castelo ali com o Super Goblin, tá? Vou usar todo o meu conhecimento Acho que eu vou até dropar 2 lava, tá? Eu vou usar um pouco de Super Goblin ali Esse layout tem muito inferno modo single Acho que dropar 2 lava vai ser mais interessante E tô levando mais servo ultimamente nos meus hits, tá? Porque... Eu tô dando muito feio time Muito 99 Mas muito mesmo, véi Então acho que... É... Tô com falta de servo, tá? Uma pequena... Uma pequena nubice, tá? Então aqui eu vou jogar o raio pegando o best disseminador Pra direcionar Usar o Super Goblin pegando o castelo Né? Assim eu nem preciso lidar com o castelo Soltar a rainha Com o golem de gelo pra pegar a rainha Eu vou soltar o rei aqui Pra pegar o rei nessa lateral E vou tentar quebrar pro rei entrar aqui, ó O rei entrar aqui ele ajuda um pouco A heroína vai pegar... Eu quero pegar tudo isso aqui, ó Todo esse compartimento gigante Aí eu vou dropar aqui pela direita, né? Ou pela esquerda, né? Pela esquerda melhor Que eu pego a heroína mais rápido, tá vendo? Um balãozão aqui embaixo e já era, véi Né? A doença de sempre Esse cara nem tem as cavana constoupada, ó Conhecimento, ainda bem, véi Ainda bem Ó, peraí Eu tenho que me gemar as tropas aqui Nossa, uma doença aqui, hein? Nossa, duas gemas, véi Ah, não vou gastar Pronto Vou esperar Vou esperar aqui, ó 5 segundos Eu tô economizando gelo Eu tô com 6 mil só E... bora, tá? Bora fazer essas cenas fortes Aproveitando Nossa, cliquei na próxima guia aqui sem querer Meu Deus do céu Nossa, véi Agora eu volto aqui, ó Meu Deus do céu, véi Tô... 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 tô nervoso aqui, véi Eu não costumo atacar esse tipo de layout Tem um monstro aqui, tá? Bora ver aqui Golem de gelo, 7 super goblins Tô sem QM, né? Nossa, 14 servos, véi Tô em choque com o feio timing aqui, véi Bora ver aqui Terremoto Primeiro Será que eu consigo pegar o dispersor também? Acho que não Acho que não pega, a cabeça tá muito longe Terremoto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ó, pega o dispersor, véi Monstro, hein? 1, 2, 3, 4, 5 Ó Deixa o super goblah aparecer Que daí vai ficar uma doença monstro aqui, ó Aí a rainha já, ó, já foca Soltar o rei aqui Soltar uma caçadora A rainha pegou a rainha Meu Deus, tem um tornado ali, véi O tornado tá... Nossa, o rei tá fazendo muau que monstro Bom, eu vou usar o poder da... Eu vou esperar a rainha pegar o CV pra soltar a heroína, tá? Porque daí senão a heroína pode tomar dano da... Do CV Ó, ela vai pegar o CV agora Safe Usar aqui, ó Deixa a rainha pegar o CV Ó Agora o rei aproveitar o rei tankando a besta, tá? Eu não quero que a heroína tome dano do veneno, tá? De boa Eu acredito que eu chego a pegar aqui até o disseminador, tá? Qualquer coisa eu tenho gelo Ah, brotou caveira, mano Meu Deus Nossa, lá se tá apanhando monstramente aqui, tá? Bom, eu vou segurar um pouco aqui Acho que com o poder eu pego a besta e já pego o canhão Acho que talvez nem precise de muito gelo, véi Ó, peguei o canhão Safe Bom, acho que eu vou congelar... Não Acho que eu vou congelar aqui o canhão aqui Pra conseguir pegar aquela era de baixo, véi Ó, não, a rainha pegou Top Bom, eu vou dropar aqui já, véi Vou dropar por essa lateral Porque daí eu já consigo proteger bem a... A rainha, tá? Espero que eu... Vou soltar um monte de balão aqui Porque às vezes o guardião bate uma... Uma doença forte, tá? Ele decide por algum motivo ficar com a... Com a rainha ali embaixo Isso aí eventualmente acaba acontecendo Essas cenas fortes Ó, a rainha pegou a heroína já Meu Deus Ah, tá safe Isso aqui vai ser de boa Ainda bem que aproveitei muito bem o fato do cara botar o castelo ali do lado de fora, tá? Deixa eu congelar esse negócio Congelar aqui Acelerar Poder guardião Congelar aqui de novo Vou agilizar o negócio aqui porque... Estou meio impaciente hoje Ó, quero finalizar Ó, tá safe, tá? Tinha uma quantidade de monstras de doenças, não sei ver Mas eu consegui passar ali por aquela parte O fato de não ter o castelo, né? Se bem que acho que até se tivesse o castelo eu iria ser de boa Porque eu iria matar ali em cima Mas é bom Sobrou um gelo aí É isso daí PTzinho na Marinoa Como é que tá a Marinoa aqui? Marinoa eu dei um PT na última guerra também Tá? Então estou 2 barra 2 Próximo ataque vai ser aqui na Marinei, tá? Estou aqui no clã Mega Azuar BR E na Marinei vai ser o seguinte Na Marinei vai ser Hog Mine, entendeu? Aqui... Sou obrigado, mano Sou obrigado a usar a estratégia mais doença que tem Inclusive meu mineiro é level 5 aqui Mas felizmente eu tenho uma poção, tá? Poção do poder Deixa eu ver qual vila que é Acho que... Nem sei, já esqueci a 10, tá? A Wat, tá? Que é o seguinte Vou aproveitar que tá uma doença, tá? Tem 3 inferno modo múlti E 4 besta em modo aere Então... O ataque terrestre vai ser extremamente forte, né? Inclusive o clã se chama Jesus por algum motivo, tá? Então a ideia é simples, tá? Iniciar um walk aqui Quebrar aqui nesse armazém de lixir E quebrar aqui na defesa aere E depois quebrar no meio também Fazer 3 quebras aqui, se possível, né? A ideia da rainha é pegar o CV Pegar a águia Pegar o disseminador Pegar o rei Pegar toda essa lateral E vir pro meio Aí eu soltar o rei nessa lateral E spamar o Hogminer aqui, ó Com a barraca Como eu vou pegar a águia rápido Eu vou pegar o rei na minha entrada Vou pegar o CV, né? Pegar o castelo também Eu acredito que o Hogminer Deve passar o carro nesse layout aqui, tá? Né? A menos que eu faça alguma nubice Mostra algum erro de execução Que quase certo que eu vou fazer, tá? Porque eu sempre faço algum tipo de doença Quando eu faço em Hogminer, tá? Mas... A ideia tá boa, né? Pego uma lateral Direciono Spam o Hogminer 3 TI Modo Multi Talvez eu até consiga guardar uma fúria Pra jogar aqui nesse miolo Tô levando caçadora também Né? Duas caçadoras pra ajudar E 3 Super QM's 3 fúrias 2 gelos 1 invisibilidade 1 veneno Nossa, eu tô sem blimp, velho Nossa, se eu não conseguir pegar o CV aqui vai dar uma doença, tá? Mas é isso que todos nós queremos ver, né? 15 mineiros, 12 Hogs Bora, velho Bora ver essas cenas fortes Confia, velho Vai dar bom, tá? E agora bora iniciar aqui Vou soltar o Super Gop Pra dar aquela funilada Já vou checar pra Tesla Rainha, balão Curadoras aqui, tá? Ó, curadoras aqui bem pra esquerda, tá? Ó, eu vou quebrar já aqui Será que a rainha vem certo aqui, mano? Creio eu que ela vem, velho Ela deve vir pro acampamento aqui, né? Meu Deus Eu acho que ela vem pro acampamento Será que ela vem pro canhão? Meu Deus do céu Já não sei, velho Ela vem pra torre do mago Muito conhecimento aqui, velho Ó, safe Vou dropar uma fúria aqui que ela já tá apanhando o monstramente Agora eu vou soltar Quebrar aqui nessa área aqui, ó Ó, safe Mais um balão teste Ó, tá dando bom, mano Né? Vou soltar um baby aqui pra funilar Essa lateral Vou soltar a caçadora pra ajudar aqui a pegar esse rei, mano Que a rainha vai tá apanhando o monstramente Nossa, jogou mais uma fúria, velho Bora Será que eu consigo quebrar lá no canhão, mano? Acho que vai quebrar no outro canhão, né? Bom, deixa ela Ó, eu soltei um balão ali, velho Nossa, como é que não pegou, velho Ah, meu Deus Eu castelo doença, velho Meu, nossa Ah, meu Deus Perdi a rainha, velho Meu Deus do céu, velho Eu sabia que ia acontecer alguma coisa Nossa Nossa, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, velho Eu não posso fazer rogue by, velho Nossa, eu fico puto, velho Ah, eu até esqueci Usar a poção no poder Meu Deus, velho Calma, calma, calma Confia, velho Nossa, mano Eu não tô acostumado a matar esse tipo de castelo monstro aqui Bom, eu vou soltar o rei aqui, velho Será que o rei consegue pegar o CV aqui, mano? Nossa, o rei tá apanhando o monstramente Vai ter que fazer as cenas fortes Vai espalmar o mineiro no CV aqui, velho Meu Deus do céu Vou soltar aqui, ó Ah, meu Deus Minha peca, ela veio baixa Esqueci disso também, velho Ó, eu consigo pegar o CV aqui, mano Com o rei Ah, improvisei aqui, hein Será que eu pego o CV, velho? Acho que não Tem que espalmar o rogue mine aqui, mano Meu Deus do céu Olha que cenas fortes extremas Nossa, mano Meu Deus Jogar uma fúria aqui Poder guardião Consegui proteger bem É, aqui foi uma nubice, tá? Temos que ser sincero, velho Eu perdi a rainha, velho Nossa, ficou puto, velho A ideia tava monstra O problema é que era eu executando, né? Meu Deus, é Isso que dá, mano Jesus aí, ó Jesus é muito monstro, velho Não tem como Não tem como Eu tentei ripar a Jesus Mas Não tem como fazer isso aí, velho Ó Aí deu a nubice, velho Nossa, olha que cenas fortes É Mas fazer o que? Né? Vai pro canal essa nubice aí 55%, velho Aqui Pô, pior que a ideia é tomar monstra, velho Essa PT, mano Meu Deus Eu demorei no gelo e no veneno, velho Tô acostumado a matar caçada com lava e caçadora Na verdade eu não faço walk, né? Vem Nubice Mas Coisa que acontece, né? Deixa eu ver como é que eu tô nessa liga aqui Ó Dei dois PT e um fail E foi isso daí É Infelizmente acabei ripando aí A guerra do Megaswar Como é que tá a guerra aqui? Tá 3 a 1 Ó, gente Teve um cara que deu uma estrela Então eu não fui pior, entendeu? Pelo menos isso, tá? Deixa eu fazer umas tropas aqui E agora bora pro último ataque O último ataque vai ser lá na... Na Marinado, bora Fazer o último ataque aqui agora na Marinado, tá? Marinado é o seguinte Eu vou fazer um Alkylalum, tá? Tem um Alkylalum monstro, ó 15 servos Quer dizer que eu vou levar a base inteira no Alkyl Que padrão, né? Conhecimento Nossa, tô com dois consultor parado aqui Mano manupice aqui, tá? Deixa eu ver É Tá manupice forte, tá? Nossa, eu tomei PT, mano Ó, top Muito conhecimento de base building aqui Tomei PT do Jar Jar Binks Tá, deixa eu ver aqui Qual vila aqui? Eu ia mesmo? Acho que é 8, velho Ó, percebo que é muito conhecimento de base building Se liga na doença amostra que eu vou atacar, tá? Mas é isso, mano Entendeu? Eu vou soltar a rainha aqui nessa posição Pegar o rei Pegar o castelo Porque a rainha bate no castelo No castelo, não No CV Aqui nessa posição E vou quebrar na broca Pra rainha entrar nesse corredor Tá vendo? O dispersor não vai empurrar tanto, né? Consegui pegar todo esse compartimento Vou soltar o rei descendo Pra entrar com a heroína aqui no disseminador Aí consigo pegar a heroína Consigo pegar o disseminador Aqui nessa parte A rainha deve pegar a rainha no meio Tô levando a caçadora, né? Duas Não, três Duas aqui pra heroína Pra essa parte Pra dar uma ajuda aqui no suicide E uma pro rei aqui Pra ajudar a rainha a pegar o rei Depois é drop O drop por cima, eu acho, né? Pega as costas do dispersor Entra rápido pela águia Acho que tem que ser por cima o drop aqui Aqui eu vou pegar a frente do dispersor Vai dar uma doença, velho Eu não gosto muito Eu gosto de dropar pela lateral Que eu faço a entrada dos heróis Como rei e heroína Vamos vir por aqui Dropar aqui pela esquerda Normalmente seria melhor, entendeu? Porque aproveita a heroína viva Pode até ser Mas como tem essa doença monstra, né? Dropar pela águia Vai ser mais interessante nesse leal Então bora Fazer um walkzinho Só pra dar uma certa variada, tá? E a doença de sempre Entendeu? Quebrar ali Tranquilo Encerca a rainha, tá? Deve ter um monte de doença aqui nesse castelo, tá? Não digo nada, velho Ó, ó aí Sabia, velho Já desarmei uma bomba Será que tem mais bomba, velho? Bom Eu vou soltar a caçadora aqui no rei Vou deixar o rei focar na rainha Porque daí a caçadora vai tirar o castelo Tá aqui o conhecimento Ó Safe Safe Vou testar mais um balão Mas deixa a caçadora Testar mais esse balão aqui, ó Ó Caçadora Nossa, olha o tanto de doença que tem, velho Nossa, vou jogar uma fure aqui Veneno Meu Deus do céu, velho Nossa Congelar esse negócio, velho Meu Deus do céu, velho O dano que tem nesse negócio aqui Ah, meu Deus A armazém de dark pode fazer a rainha subir, né? Porque brotou uma tesla ali, mano Soltar mais um balão, velho Confia, velho Ó Tem mais coisa aqui? Não tem mais nada Tá, tá safe Vou jogar mais uma fure Porque a besta tá batendo junto com o CV Vou quebrar Ó O cara botou todas as armadilhas aqui, velho Tá de boa Soltar o rei descendo Vou quebrar também pro rei, tá? Deixa a rainha descer aqui Será que ela desce mesmo? Desceu Top Conhecimento Testo uma Acho que não vou testar mais balão, não Já testei o suficiente Tá Aqui vou soltar Ó Mais uma fúria pra rainha Tem bastante coisa batendo Soltar a heroína aqui Soltar as duas caçadoras Uma caçadora aqui Ah, soltei meio cedo, velho Nossa Fiz uma nubice de caçadora aqui Ó Deixa a heroína descer Agora sim a caçadora Safe Tá? Nossa, a rainha tá apanhando o monstramente aqui, velho Meu Deus Será que vai... Meu Deus Preciso pegar esse disseminador Acho que não precisa muito pegar o disseminador, na verdade A rainha pega a rainha do cara aqui, ó Ó, o rei bateu o monstramente ali na... Na heroína, velho Top Eu peguei quase todas as armadilhas da vila, velho Só dropar aqui A rainha deve pegar o disseminador aqui Acho que ela tanca no mínimo Ó, tranquilo Vou congelar essa águia aqui Soltar a balazão direto aqui Nossa, mano Soltei balazão numa boa preta, velho Uma doença aqui, velho Esses... Esses lealtos são muito imprevisíveis, mano Tem... Tem cada doença Bora, guardião Meu Deus Pra frente, pra frente Pra frente Aê! Nossa, mito Achei que eu dou uma doença nesse guardião aqui Bom, a rainha tá forçando o muro aqui, tá? Mas... Ela pega essa parte aqui, ó Tranquilo Vou usar o poder aqui pra agilizar Porque ela tem que pegar esse disseminador logo, tá? Bom, pegou a gera, tá? PTzinho de walk aí pra finalizar Temos que considerar que o leal tem uma doença, né? Mas... Né? Não deixa de ter sido um CV14, hein? Walkzinho diferente E geralmente em liga Principalmente em liga Que é um pouco mais baixa, assim, entendeu? Não é na campeão Eu costumo pegar muito esse tipo de leal, entendeu? Eu nem sei qual liga que é essa aqui Deve ser Master, alguma coisa assim, tá? Ó... E... Deve ser liga que uma boa parte do pessoal tá tentando subir aí Qual que é essa? Essa aqui é o quê? Aqui é Master League 1, tá vendo? Estamos aqui no Guerreiro de Fé Ó, ganhamos as duas primeiras Vamos ganhar a terceira também, ó Nossa, esse PT foi importante, velho Nossa, esse PT foi importante, ó Passamos na frente, tava 2x2 e estava com percentual Mitei, velho É, imagina o quê, né, velho A Gabi tá na... Tá na guerra aqui, mano Ó, a Gabi não tá na guerra Ah, a Gabi tá ali Ó, nossa, só tem a Gabi pra atacar, velho Meu Deus Perdemos, velho A Gabi vai em qual? A Gabi vai no 12, velho Meu Deus Ah, o CV tá aqui fora Ainda bem, velho Ufa Mas tudo pode acontecer, velho Então é isso daí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pessoal, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars No Clash Mini Vou deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também não esquece de deixar o meu código Meu código marinal Né, você pode ativar pela loja Você me ajuda bastante, tá? E se inscrever no canal aí Deixar o like no vídeo E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau